Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos. Meu nome é Cleide Aparecida Grosco. Sou aluna do curso de graduação em administração pública da UDESC-SESP Balneário Camboriú e participo do projeto de pesquisa de iniciação científica. Sou bolsista desde o período de agosto de 2020 a agosto de 2021. Hoje, nesse breve resumo, vamos demonstrar um pouquinho do nosso resultado e todo o trabalho desenvolvido nesse período. O título da nossa pesquisa é o conceito de capacidades estatais e capacidades governamentais. Análise da revisão sistemática da literatura. Sob a orientação da professora doutora Samira Kalkakshi, que faz parte do Departamento de Governança Pública da UDESC. O objetivo da pesquisa tem como foco principal fazer uma análise, uma busca nas bases teóricas e vertentes teóricas dos conceitos de capacidade estatal e capacidade governamental. com o princípio básico de identificar e detalhar a diferença e as relações entre essas capacidades. Isso se dá dentro da área de ciência política e administração pública. A metodologia é utilizada até a revisão sistemática, a bibliometria e o método de análise de rede, com o auxílio dos softwares Star e Volkswagen. Toda essa busca foi feita nas bases da ESCOPOS, da Web of Science e Cielo. Quantas etapas da pesquisa nesses últimos 12 meses? Através de uma revisão teórica, essa foi baseada na análise conceitual das capacidades estatais e das capacidades de governo e governabilidade. Através da revisão sistemática, foi possível identificar quais os principais índices e indicadores utilizados nos últimos estudos para medir os tipos de capacidade. Quais são os resultados que nós chegamos? Entendimentos distintos entre as capacidades estatais e as capacidades governamentais. A análise do perfil dos seus pesquisadores, a análise da área de conhecimento que cada um atua e principalmente os parâmetros utilizados nas pesquisas que criam e que concluem estudos com indicadores ou índices para medição dessas capacidades. Esses índices indicadores são compostos por variáveis e essas variáveis é que determinam o tipo de capacidade analisada em cada projeto. Nosso trabalho, no entanto, busca compilar todas essas variáveis, busca através da literatura, através da análise dos trabalhos já efetuados, para definir um índice que possa ter fundamentação teórica e resumir em um índice de capacidade estatal e da capacidade governamental. Temos aqui um exemplo dessa relação. Fontanelle, em 2019, fez um estudo com o título Lado da demanda na alocação estratégica de recursos federais no Brasil. O papel das capacidades do governo local. No gráfico ao lado se percebe que as variáveis utilizadas pelo autor, que são as receitas de recursos discricionários, a capacidade do governo local e a relação partidária de prefeitos com o presidente, através dessas variáveis o autor construiu um índice de capacidade local. Ao mesmo tempo, essas variáveis e essa dimensão, elas estão ligadas diretamente à capacidade administrativa, que compõe a capacidade de governo, a capacidade burocrática, a mesma coisa, a capacidade fiscal, que é extremamente, está diretamente ligado à capacidade do governo local na promoção e implementação de políticas públicas, e a capacidade relacional, que é exatamente a ligação entre o município com o governo federal. Esses são os tipos de capacidades que mais aparecem nos estudos ultimamente. E vou fazer aqui um breve relato das atividades extras, que foram essenciais no desenvolvimento desse trabalho até o momento. teve capacitações referente ao portal de periódicos da CAPES, da Biblioteca, da UDESC, a oficina com a mestra Patrícia Senne de Almeida, sobre o volsier, sobre o utilizado, sobre os softwares, o volsier e o start. E um minicurso de revisão sistemática da literatura também, com a mestra, professora e mestra Patrícia Senne de Almeida. E, além das reuniões semanais, com a orientadora. Agradeço a atenção de todos. Obrigada.